Gente, eu nunca quero vir todo mês pra Brasília, em dois meses, eu nunca faço, eu quero voltar pra cá só dezembro. Eu não quero vir todo mês de carro, pequeno, no banco de trás, indo com o Milton do meu lado, aquele barbudão. Nunca, eu nunca quero vir, nunca quero vir. Andar com o barbudão do meu lado, andar com aquele barbudão, nunca quero vir todo mês pra Brasília, nunca. Principalmente carro pequeno, se fosse com as meninas do Camargo, do meu lado, até eu gostaria, mas com o Milton, com aquele barbudão, eu não gosto de andar com ele do meu lado. Ele me plica em gostar de usar cor, que é descartável, mas eu não gosto.